Oi pessoal! Hoje vamos falar de look de novelas. A novela Moa Vida está aí, está fazendo sucesso e desde o início o que me chamou a atenção foram os looks, o visual de três personagens em particular. Pela elegância, pela beleza, pela ousadia. A primeira delas é a Edith. A Edith é clássica, ela é inovadora, por ser dona de boutique. Ela tem uma variedade muito grande no seu figurino. Eu percebo que ela também é bem ousada, ela gosta de usar bastante peças de alfaiataria, ela usa macacão com transparência, ela tem um look mais moderno, tem um cabelinho mais curto e ela usa e abusa da sensualidade, com bastante decote valorizando o busto e bastante peças pantalona também, aquelas calças mais fogadas, sempre com salto alto e eu acho que ela por ter um corpo bem violão, aumenta, valoriza essa silhueta que ela tem. A outra personagem que também me chamou a atenção desde o início foi a Aline. A Aline, depois que ela foi morar naquela casa maior assombrada com o César, ela optou bastante por macacões. Então, cada dia, cada cena, ela está com um macacão diferente. Eu já vi ela com macacão branco, esse azul que eu estou usando, vermelho, verde, sempre ela está com macacão. Então, esse é o figurino da Aline. Macacão com transparência e sempre com as pernas pantalona, que são aquelas pernas mais largas. Aí você me pergunta, poxa, mas ela é baixinha. Não por isso, ela coloca bastante salto alto, o que alonga a silhueta dela, que a atriz é baixinha. Mas fica elegante e chique ao mesmo tempo. E a última personagem, a minha preferida por ela ser a mais ousada e mais, vamos dizer assim, corajosa por misturar tantas coisas é a Patrícia. A Patrícia, ela usa mix de estampa direto. Eu já vi ela usando o blaze estampado com um macacão também, com outra estampa. Ela usa e abusa dos acessórios. Ela está sempre com um brinco grande ou um brinco diferente, muitos colares, braceletes. Ela ultimamente tem percebido que ela vem usando também bastante body, né? O body que é aquela peça mais apertadinha e embaixo ela está usando saia longa e blaze também. E por ela trabalhar no hospital, eu tenho percebido que ela tem usado bastante blaze e camisa. As camisas dela são todas diferentes. Às vezes ela coloca em uma posição mais descontraída, mais caindo assim para o ombro. Então é uma personagem que brinca bastante com a forma de se vestir e por ela ser magrinha, ela não... É difícil dela errar e ela sabe combinar de forma harmônica esse mix de estampa. Então é isso menina, eu sei que vocês também adoram, comentam os looks das atrizes, das personagens. Chama mesmo a atenção. Às vezes a gente não presta nem atenção na senha da só, na roupa que a atriz está usando e nos seus acessórios. E eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo ou pretendam fazer mais vezes. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!